Fala galera, beleza? Quem está falando é o Eric Gamer E sejam vindos a mais esse vídeo Galera, dessa vez eu sei que pra vocês Mais um vídeo E bom galera, estamos aqui em mais um Sky Wars Pro canal né galera, que eu sei que vocês curtem Sky Wars Então se você curte Sky Wars, o que você faz? O que você faz? Me deixa o like Deixa o like aí que vai ajudar Eita, não vou vir aqui não Você é louco, vou morrer ali Você é louco E aí tio, fica querendo fazer ponte pra mim Mano, tô maluco com o Full Iron do meu lado Não, pera aí que o bagulho tá errado aqui gente Aqui, aê Aê, melhor assim né Os gráficos não estavam No jeito que eu curto jogar né Porque daí eu não consigo ver, eu não consigo entender Mas então vamos ver o que dá pra fazer Aqui né galera Como é que eu matei um cara sem eu saber O que eu fiz pro cara morrer Mano, eu dei uma flechada nele e o cara sumiu Meu Deus Eu consigo matar alguém sem eu mesmo matar Tá ligado, tipo Não entendi como é que eu fiz essa Essa mágica Eita, a galera indo pro meio, mano Isso é um problema O cara vai ficar me olhando aqui, certeza Eu tenho que criar uma estratégia Né Aí galera, pra quem tá aí mano E não viu o vídeo do eu pagando o desafio lá Mano, comendo um pãozinho com um passo de dente Primeiro link na descrição, beleza Dá uma conferida lá que o vídeo tá Mano, tá muito engraçado, na moral E eu não vou Não, não dá pra tá com a flecha nesse cara Deixa eu ver o que dá pra fazer Bom, aquele cara Ele vai querer fazer ponte Que eu tô ligado Eu não vou tacar flecha Vou deixar ele bem confiante Eita Ou o cara vai lá e mata ele simplesmente Né, também dá Pera aí, é parça, mano Eita Ele veio flechada aonde? Quem me deu flechada? Ô mano, que isso Cara, deixa quieto aqui Mano, pelo que eu tô vendo É time Porque o cara não desceu Não, agora ele tá descendo no modo ninja dele Nossa, como eu queria que o cara aparecesse aqui Me dá uma flechada nele Acho que eu matava Ô mano Ai, errei, velho Nossa, que Pô Eric, você é burro Mano, eu tô full Não, certeza que eu vou morrer Não é possível, velho Eu tô full ouro, mano O maluco do meu lado tá A não ser que eu consiga matar o cara Nossa, olha lá É time? Deixa eu ver Ih, ferrou, mano É time no meio, velho Putz, grila, mano É time no meio Eita Sai daqui Ah, morri É óbvio que eu vou morrer Deixa eu ver que espada que ele tava Eu acho que a espada é Didyma Se não me engano, velho É, acho que a espada é Didyma, mano Deixa eu ver aqui se ele vai colocar a espada Com a certeza que a espada Nossa, mano Se eu conseguisse dar mais um tapinha nele Ele já voava, tá ligado Mas, né Fazer o que, galera? Já perder essa primeira aqui, mano Não, brincadeira Na moral, meu Deus do céu, mano O Severo não quis me dar itens Pra me ganhar do cara E me ferrou tudo, né Daí não tem como tirar pra VP Mas, então, partiu pra segunda partida, galera Beleza? Então, fica aí que, mano O vídeo vai tá muito massa Então, beleza, galera? Então, vamos lá Galera, voltamos Estamos aqui no mapa Mario Land Mano, que é um... Mano, esse mapa aqui é muito da hora Bem da hora mesmo Tirar uns PV pensando aqui O bônus pegar aqui Já colocar minha armadura Até que eu não vim com a melhor armadura Mas a espada também Meu Deus, mano A espada de pedra tá me perseguindo, tá ligado? Só o maluco do meu lado Só... Ah, não É skin de Steve Eu pensei que o cara tava, sei lá É sério que você vai tentar vir pra mim, mano Meu Deus, cara O que que convence o cara A tentar vir por uma pessoa Por um player Que só está aqui Eu vou esperar ele começar a vir Ele criar confiança Que ele pode vir E daí ele já vai tomar aquela flechada de leves, né? Ó, já deu aquela flechada de leves pra dar Eu tenho que conseguir parar ele Até a hora de eu ir conseguir pro meio Legal, cara Você fez um negócio Uma base meio ninja aí, mano E eu acabei de errar essa flecha Eu tenho quantas flechas? Eu tenho oito Tenho flecha pra Cacildes Então dá pra preparar Deixa eu dar uma flechada Não, meu amigo já me viu ali Não sei o que o meu amigo Tá tentando fazer aqui, mano Meu amigo que é meio É meio louquinho É meio cabuloso Os poderes ninja dele E uma boa estratégia Era eu tentar Eita, baixou o FPS Eita Uma boa estratégia Era eu tentar ir para o meio Mas eu preciso Mano, eu preciso de itens Eu não tenho nada de itens Tá ligado? Tem alguém no meio, velho? Eu não consigo ver Eu acho que, mano Eu tô com muito medo Ah, nossa Ah, é parça, velho Nossa, que mentira Que é parça de ver Ah, é parça, mano Putz, grila Agora morreu de vez Pô Eita, o maluco Foi lá pra cima Eu não faria isso Se fosse ele Porque Deixa eu dividir um pouco Minha render, né? Porque eu pensei Que naquelas coisas ninja Ela já deu É bom esse bug de Ti Que eu consigo achar os caras Pera, lá é outro time, velho Meu Deus, mano Tem dois Nossa, eu vou derrubar um daquele Não, certeza Eu tenho que derrubar aquele cara, velho Vai, flecha Ai, quase, velho Não, eu tenho que conseguir Derrubar aquele cara, velho Ah, abraço, meu amigo Falou, ei Ô, louco Que mito Ah, morreu Não deu Nossa, eu não ganhei kill, velho Preciso que ia ganhar kill dele, mano Putz, a estratégia Era eu conseguir ir lá embaixo, velho Mas só que isso é um problema Eu consegui acertar lá embaixo Então, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar Atacar enderpeel aqui Que eu tô ligado Que eu vou errar E eu caio na água Isso Eric, cai na água Bonitinho Que não faça Nenhuma besteira Cai aqui Bom, aqui já conseguimos Ah, não Morri Legal O legal é que eu já tinha Vários itens da hora, né Vários itens assim Caraca, Eric Que você é, mano Ficou insano com os itens E o que acontece? Explodiram Nossa Eita, Giovana Deve ser o cara que tava em cima Ele me tocou uma flecha E explodiu com meus itens Tinha maçã dourada, mano Já podia recuperar meu life Subir e já tretar com geral, tá ligado? Mas fazer o que, né, galera? Eu morri nessa segunda também, mano Quem sabe a terceira Eu consiga, né? Mano, é time, velho Olha isso, mano É time Full dima Full encantamento Tipo Mano, pra você matar esses caras O máximo que você conseguir É tentar derrubar os dois, tá ligado? Pegar a vinha aqui E pôr uma repulsão na espada Só Senão você não vai conseguir ganhar Tipo, é impossível, tá ligado? Eu vou meter TNT, tá ligado? Mas Fazer o que, né, galera? Partiu aí a segunda Não, vamos pra terceira partida, né? Já fomos para a segunda Vamos para a terceira agora Então é isso, galera Vamos lá Galera, voltamos Estamos aqui na nossa Terceira partida, né, galera? Uma partida aí, mano Que vai ser insano Eu tô no mapa Canícolo Um mapa muito da hora, né, mano? Só que eu vim, tipo Nada de bom, tá ligado? Tudo que eu tenho aqui Não vai me servir pra nada, tá ligado? Deixa eu ver se eu vou Uma porção de força, pelo amor de Deus Bom, regeneração é bom Mas seria bom Se eu conseguisse Pelo menos, tipo Vim com bloco de Dima, tá ligado? Deixa eu ver quantos ar tem aqui Um, dois, três Deixa eu ver Tem mais ar aqui É só isso, mano Eu ia tentar fazer, galera Um, sei lá Tipo Um peitoral de Iron Pra mim Pelo menos Mas tipo Já vi que não vai dar Mano, tá dando um vento aqui em Curitiba Que é aquele exemplo Que dá subir, tá ligado? Então, tipo Se estiver aparecendo no vídeo Eu ocupo na minha É a culpa do vento, tá? Eita, o cara não é Não, pera Não tem o cara lá em cima não, né, véi? Ai, bem na hora que eu atacar a flecha Nossa, que esperto, véi Ô, aquele cara foi esperto, mano O cara Ninguém percebeu O cara já subiu Pá O problema de eu ir pro meio Vai ser o quê? É eu estar no meio, né? Porque tipo Eu não tenho nada de bom, véi Deixa eu comer aqui Um pão aqui de leves, mano Putz, cara Meu Deus do céu, mano Tá difícil, galera Tá complicado Tá complicado, gente Tá? Tem esse bagulho aqui Deixa eu subir aqui, mano Deixa eu me fechar aqui Bom, a galera já foi pro meio, eu acho É, a galera já foi pro meio Olha o cara lá em cima O cara vai pegar os boulda Eu vou esperar aquele cara pegar os boulda árvore Que eu tô ligado Que ele vai lá E ele é meio ninja O que eu tenho que fazer? Eu tenho que conseguir ir lá e encantar a minha Nossa, mano Ele vai encantar por cima, velho Olha aí Nossa, vamos ver Foi mais um, velho Nossa, o maluco não tá full dima Não, né, velho? Não, já ferrou Que o cara tá full dima, velho Tipo, um dano que eu tomar dele Eu morro Mas se eu tiver com... É, mas nem com regeneração, velho Nem com regeneração Nem se eu tivesse com regeneração 30 Eu ganhava dele, tá ligado? Bom, a minha estratégia vai ser o quê? Pega aqui Eita, nosso amigo Tá bom Vamos pro meio, né, galera? Vamos pro meio Tomar por sozinho de regeneração Cair aqui Sobe, 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 sobe Fala que tem aqui Dá pra encantar a espada Não, não dá, velho Os caras tão tretando aqui E aí, parça Cheguei aqui, ó Cheguei aqui, ó Vai Vai todo mundo, então Morre geral, então, velho Não vou deixar vocês ganharem, não Agora uma estratégia boa Minha é o quê, galera? Pegar Eita, tá explodindo tudo aqui, velho Sobe, Eric Isso fica aqui em cima, mano Aqui em cima é mais seguro Vê os itens que você conseguiu, mano O que eu consegui? Eu consegui um peitoral, velho Maçãzinha dourada Mano, eu nem tenho uma poçãozinha de força, não, né, velho Eu nem tenho aquela poçãozinha de força Bom, quem tá explodindo o quê, velho? É isso que eu quero saber Será que tá alguém embaixo? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui No destino 360 Pra ver onde é que tá a galera aqui Bom, a galera não tá aqui, pelo jeito Deixa eu dar uma olhadinha Bom, o cara quebrou a escada É óbvio que ele ia fazer isso O cara não é burro, né, mano Tipo, o cara não é Eric, tá ligado? Deixa eu quebrar aqui Aqui, ó Nosso amigo Eu tenho que achar onde é que ele está Ó, o nosso amigo tá ali Isso é bom? É bom Eita, mano Ah, ele tá me entendo Nossa, velho O cara já me achou O que eu vou fazer? Vou comer uma maçãzinha dourada Ah, é o bedrock Não, não é bedrock Calma Beleza Comer a vocezinha de força E taca o enderpeel lá Já levei um Eita, velho Eita, velho Fiquei preso na água, velho Vem aqui, mano Tô com função de força, velho Não adianta, mano Ah, mas eu vou perder Acho que por causa da armadura Morre, velho Matei Boa, galera Boa Já levou mais um Cai, parça Cai, parça Não, não cai não, parça Come aqui Pera Já levei mais um Boa, galera Agora vem aqui Comer minha maçãzinha de leves aqui Boa, Eric Calma Respira Não vai fazer nada apressado, mano Eu preciso de itens O cara aqui tinha itens Que eu tô ligado Cadê os itens do nosso amigo? Bom, estão aqui Agora eu preciso pegar Mano, eu preciso pegar coisa Não, tô com afiado Isso aqui é muito bom, velho Opa, pera Quebra, quebra Mano, eu preciso de itens Peitoral já tenho Ah, tá me dizendo Que o cara não tem uma calça, velho Ah, aqui, ó A calça dele Tá com enquebrava Enquebrava Bom, capacete Boa Estamos full dima O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa mesa de encantamento Vou levar lá em cima Vou encantar uma espada Mais, tipo Mais da hora, tá ligado? Eita, mano Ah, peguei a mesa de encantamento Já Vamos subir Mesmo sem poção de força Agora nós estamos full dima Com uma espada afiada Isso vai nos dar uma mega vantagem Ô, Eric Você é burro, mano Consegue subir no bagulho Sem conseguir ficar parado Sua jamanta É, galera Eu estou me xingando aqui Porque Às vezes eu faço umas coisas Meio burro, assim E eu me dar muita raiva disso Porque eu não queria ser burro, né? Calma, agora Vamos quebrar aqui Não sei Eu não faço a mínima ideia De onde que eu tô Nunca parei aqui nesse lugar Na minha vida Pior que eu não sei mesmo Onde é que eu tô, gente Bom, apareci aqui em cima É bom É bom Agora eu tô com o level 59 Põe meus encantamentos aqui E vamos encantar Nossa espada de dima Level 30 Pra ver que veio com as pecas Flamengo e anti-repulsão 2, né? Será que eu posso pegar um P4 No peitoral, velho? Ó, eu peguei um P2 P2 já vai me... Mano, me dá muita ajuda Na moral Vamos encantar o arco também? Ah, encanta o arco também Não Eu quero um level 13 Impacto inquebrável Está ótimo, né? Agora O problema é eu achar o meu amigo, né? Esse é o problema Onde é que tá esse meu companheiro? Mano, é sério Onde é que tá esse cara agora? Esse é que é o problema Peraí Deixa eu subir aqui Que agora eu não faço a mínima ideia De onde que tá esse cara, velho Esse é o meu problema Agora eu tenho que achar o cara Cadê a bússola? Tem bússola, mano Cadê a bússola? Ah, eu jogo de fora a bússola, velho Putz, grilo, mano Cadê esse cara? Bom, achei o cara Olha lá o cara Ah, ele tá em... Mano, ele tá parado, velho Como assim? Eu só vi... Parece que eu tive uma miragem Que o meu amigo ele tá... Pera, deixa eu dar aquela flechinha Deixar de leves no meu amigo Bom, eu acho que eu podia ir lá, né, galera Mas antes de eu ir lá O que eu vou fazer? Eu vi que ele já me viu, eu acho Deixa eu pegar o Takah Enderpeel Tentar o Takah Enderpeel lá em cima Eita, buguei, gente Me ajuda Eu tô bugando Sai, Eric Ah, mano, que mentira Sai, velho Eu tô bugado, mano Meu Deus Me ajuda Mano, que... Nossa, que ruim Ai, consegui Cadê o cara? O cara foi pro meio? Será? Não, acho que ele tá aqui embaixo Cadê o cara, velho? E aí, cara? E aí? Pronto Ganhei Nossa, mano Sério Eu pensei que eu ia morrer Que eu buguei, mano Se o cara fosse esperto Ele só me combava Ali, eu morria Mas, bom, galera Conseguimos aí a terceira partida, né, mano É isso aí É... Acabou, né, galera Foi aí Nossas três partidas A última foi bem insana, né, galera Foi... Mano, foi bem insana Essa última aí Que deu pra tirar A sorte nossa Foi ter conseguido Pegar uma... Uma poçãozinha de força, né, mano Lá no... Daquela menina Acho que a gente matou Que a gente tava com regeneração ainda É, a gente combou um Jogamos um E daí conseguimos matar o outro E daí conseguimos Pegar a poção de força dela Que, mano Ajudou muito, gente Ajudou pra caramba Mas, então, é isso, né, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Deixa o seu like, beleza Adicione os vídeos aos favoritos Se inscreve no canal Se não for inscrito E me segue no Twitter Arroba Eric Underline Gamer Que está aparecendo No canto super esquerdo Da tela, beleza Aí na descrição Estão minhas outras redes sociais Que é o meu Instagram Meu Snapchat Que é Então, então, estão aí na descrição Beleza, galera Só dá aquela olhadinha lá Não viu o último vídeo Deu pagando desafio Comendo pão com Passa de dente Primeiro link aí Da descrição, beleza E também aí, também Na descrição aí Tem o canal da minha equipe Lá, se inscreve lá Que é a Nath O Doug E o Size, mano E o link da Central Case Da Canoe Usando o cupom CANOEAF10 Você tem 5% De desconto Isso aí, galera E usando Não, não Usando nada E se clicar no link aí Da Central Case, mano Vai comprar vários jogos da hora Que, mano É uma loja muito insana Na moral Eu recomendo pra vocês E é isso, galera Beleza, então Me adiciona no Skype De inscritos Inscritos.eric Vai estar aparecendo Na tela agora Beleza Inscritos.eric E é isso, galera Valeu Falou E até o próximo vídeo, galera Fui E aí E aí E aí